MÚSICA Iniciando a segunda parte do vídeo, já peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like. Vou filmar essas máscaras aqui, máquinas de escrever. Como eu já disse na primeira parte do vídeo, pessoal, dúvidas, preço, envio, vou estar deixando a descrição do vídeo o telefone do uso e desuso antiguidades. Vou falar com Franklin ou Gabriel. Deixa eu voltar aqui. Algumas colujas aqui. E... 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 Deixa eu passar pra cá. E... 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 Muitas taças. E... 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 Olha que jogulino, pessoal. Vamos lá. Deixa eu mostrar essas iluminárias aqui. Deixa eu mostrar essas iluminárias aqui. Vamos caminhando. Vamos lá. 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 Amém. Deixa eu mostrar essas cadeiras aqui, também são lindas. Deixa eu me abaixar aqui pessoal. Deixa eu voltar aqui. Passando bem devagar. Estão aqui pessoal. Vou pegar aqui pela parte da frente. Teria uma melhor visão daqui das peças. Uma cadeira de xerife aqui. Atrás dessa cadeira de xerife aqui, tem algumas... Não vou mexer pessoal. Algumas pedras. Fizinho aqui em machetaria. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu me colocar. Passando pra cá. Se vocês estiverem ouvindo uma batida, é obra ao lado aqui da loja, tá bom pessoal? Vou mostrar de novo aqui. Por onde passei. E no final mostro os lustres. Essas aqui são peças recém chegadas aqui a loja. Tõe o céu. Este é o mesmo. Tchau. Tchau. Amém. 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 Deixa eu dar a volta aqui. Amém. 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 Passar pra cá. Amém. 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 São lindas essas porcelanas. Amém. 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 Deixa agora eu filmar alguns pratos aqui, decorativos aqui. Amém. 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 Já voltou. Lindo, 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 lindo. Então, pessoal. Como eu já havia dito. Vou terminar mostrando os lustres, tá bom? Vou terminar essa segunda parte. Deixa eu passar para cá. Deixa eu passar para cá. Amém. 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 Então, pessoal, tendo essa visão desses lustres, termino a segunda parte. Haverá a terceira parte do vídeo. Como eu já disse, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like ou estar deixando na descrição do vídeo. Dúvidas, preço, envio, falar com o Franklin ou o Gabriel. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.